Olá gente, vim aqui convidar vocês num evento exclusivo para os lojistas e comerciantes daqui de Brassicaba. A Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, juntamente com a CDL Brassicaba, está realizando a 42ª Convenção Estadual do Comércio Logista, com o tema A Transformação do Varejo. E nesse dia, você vai poder, nesse final de semana, você vai poder participar com a gente com as palestras de Mário Sérgio Cortella, Amir Klinck e também a jornalista da Globo, Juliana Morrone. O evento começa dia 20 de setembro, quinta-feira, e vai até domingo. Realmente num preço subsidiado pela Federação, onde você, lojista, vai poder, além de aprender novas técnicas de transformação do varejo, você vai poder conviver com os lojistas do estado de São Paulo, que com certeza passam pelos problemas e tem as soluções que podem realmente ajudar você dentro desse momento crítico que o país vem atravessando. E o local realmente vai ser lá no Hotel Fazenda Vale do Sol, lá em Serra Negra. Então, realmente, você venha participar com a gente nesse quatro dias de evento, onde você vai poder se confraternizar junto com a sua família e também levar para casa esses conhecimentos.